E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, DCS World fazendo vídeos noturno pessoal, ainda estamos na aeronave AV-8B NAD-ATAC, AV-8B NAD-ATAC, vamos fazer o objetivo dos vídeos noturno pessoal, é aquela sensação de desorientação espacial viu, voar durante o dia uma coisa, às vezes você está com o controle da aeronave de um jeito, você vira a cabeça para o outro lado, de noite a coisa mudou totalmente, eu já falei, faz uns testes e voa durante a noite que vocês vão ver, em situação de combate é outra história, aqui é porque a situação está sob controle, a gente sabe onde está o alvo, a gente está navegando de boa, mas sob combate a coisa pode ter certeza, você vai se ferrar, mas bora lá, a GBU-54, opa, isso é isso mesmo? Espera aí, exato, GBU-54B é uma versão tanto de JDEM, ou seja, bomba de GPS, como laser, eu já tenho lançamento de GPS com esse tipo de bomba, então não há necessidade de fazer, então eu vou fazer ela lançamento laser com alvo em movimento, com alvo em movimento, não tem muita, não tem muita ferula não, o único problema é que vamos precisar de alguém para chamar o alvo, então vamos precisar do JTAC, o JTAC vai dar a posição para nós, nós vamos lançar o sensor para onde o JTAC falou, lembrando-se bem que uma vez que o alvo está em movimento, o alvo não vai ficar parado lá, então você tem que ser rápido, só que a missão eu vou deixar uma janela bem curta, eu já estou bem próximo do alvo, então eu vou ter que fazer as coisas tudo correndo, a ideia é essa, a ideia é essa, ou seja, você trabalhar sob pressão e durante a noite, você tem que voar a noite, configurar tudo, falar com o JTAC, localizar o alvo correndo, travar o alvo, lançar o sensor, configurar a bomba, isso tudo correndo, a ideia é essa, e vamos ver se a gente acerta o alvo, bora lá, DCS Word, AV-8B, NAD Attack, fazendo lançamento noturno, GBU-54B, vamos usar o laser e o JTAC pessoal, Ah é, estou no mapa de nevada, que eu tinha que fazer um teste aqui, já deixei a missão aqui, já salvei a noite, você vai você mesmo, tanto é que eu já tinha gravado essa missão, ela tinha dado o erro no som, é, eu tinha gravado essa missão, deu o erro no som, não sei o que foi, falei, não vou tentar fazer o stand de novo, quase que eu fiz o seguinte, tirei o som, ia colocar a musiquinha, não, aí não tem graça, o pessoal vai achar ruim, bora lá pessoal, let's fly, vamos voar, beleza, só configurar rapidinho aqui pessoal, beleza, fica parado aí, eu vou ligar o Master Arma, AG, para ganhar tempo, beleza, tem de falar com o JTAC, a minha frequência é a 13, como a aeronave já está no ar, não vou precisar configurar o laser, menos uma coisa para fazer, vai ser o laser padrão, ou 16, e eu configurei o JTAC para eu elevar o laser, então aqui é tipo 3, então eu que vou ter que fazer tudo, aí é pausinha, o alvo é um APC, um voículo, ele está aqui ó, no 5 aqui, é alvo APC, movendo a sudoeste, o alvo está se movendo a sul, sudoeste, então ele está à nossa direita aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ele está em movimento, então quando eu lançar o sensor para lá, o sensor vai bater na última posição que o JTAC está passando, que é nesse instante, então você vai ter de procurar, então tem de ser coisa rápida, no meu caso vai ter de ser rápido, porque eu estou próximo do alvo, bora lá, só ele dar o brief aqui ó, só carregar o brief aqui, o brief aqui, vamos carregar rapidinho aqui, depois nós continuamos com o hunt, CAS, use, T1, e dá Enter, sai daqui, vamos colocar o ponto de navegação no T1, olha lá, T1, já corre para cá, que o alvo vai ficar parado lá não, parceiro, vamos colocar, vamos colocar o sensor lá no solo, o TGP vai para lá, vamos trocar essa câmera, já vamos dar um zoom, e vamos deixar isso aqui pronto, deixa eu ver, o alvo bem aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui pessoal, deixa eu colocar o sensor lá no solo, pera aí, olha ele lá, deixa eu tentar travar ele aqui já, aqui está longe, pera aí, deixa eu virar para lá, 24 milhas, já vou tentar ligar o armamento aqui, beleza, ok, estamos no rumo, vamos dar, W preenqueimento, carregou, 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 deixa eu travar o alvo lá pessoal, se não é o dance bonitinho, como eu falei, aqui é porque a janela está apertada, eu tenho que colocar a ponte, 21 milhas, TD de CEDAL, ainda não pegou, não travou, pegou, pegou, agora é pena lá, que velocidade aqui é importante, já já ele vai começar a contagem ali no HUD, deixa eu ver se ele está certo, está certo, já já nós vamos entrar, já entrou, deixa eu colocar no armamento aqui, que eu preciso ver se a bomba vai cair, tinha feito um pré-teste, que a bomba não caiu, falei tudo na pressa, beleza, beleza, a contagem de 100 lá, você libera a bomba, só isso, eu estou de olho no painel, eu quero ver ela cair, próximo de 100 eu libero, e lembre-se bem, lançou, já ligo o laser, próximo de 100, em point zero, próximo de 100, em point zero, ligado, ligado, armamento, deixa eu conferir ali, está tudo certinho, 80, vai, vai, o que é que foi? meu Deus, pera aí pessoal, problemas técnicos aqui, pera aí, pera aí, pera aí, nossa senhora, fi, você viu, fi, o que é que eu falei do negócio à noite, se você tiver a sua hiana ali, estava como um in, ligando o laser, nossa senhora, ligando o laser, distanciar ali, estava como safe, fi, nossa senhora, fi, deixa eu virar um pouquinho para a esquerda aqui, para não perder o, o travamento do, para a esquerda, fi, lembra da desorientação, cai, bomba, acerta o cara, vou perder o alvo, fi, vai, bomba, acerta o cara, bomba, nossa senhora, é, viu, fi, quase que eu perdi, fi, deixa eu dar uma pausa aqui, olha o JTS, onde está o alvo, ali à esquerda lá, pessoal, está longe, ele está longe, viu o que aconteceu, falei, é por isso que eu falo, voar à noite é uma coisa, durante o dia é uma coisa, ou seja, liguei o armamento, master, estava em, e safe, fi, e perdi alguns segundos, até lembrar o que que era, ou o que que era, ah, por isso que eu falei, voar à noite, tem esse empecilho, não, fi, o objetivo de você voar à noite, é justamente para isso, lembra, eu devia ter conferido de novo, devia ter conferido, na hora que eu liguei, a bomba, ou seja, liga, é, seleção no armamento, master arma, modo AG, seleção na bomba, e já liga o safe, ou seja, não liguei, fui ligar, quando fui liberar o armamento, e você viu aquela cruz, aquelas linhas atravessadas, aqui no HUD, aquilo significa, que o armamento não está liberado, só que eu estava concentrado, em travar no alvo, e não deixar que ele destravasse o laser, viu, isso que é desorientação espacial, voar durante o dia, uma coisa, à noite, todos os gatos são pardos, parceiro, mas, conseguimos executar a missão, pessoal, a ideia era essa, mas, deu para pegar aí, né, sentir como é que é a coisa, descesso hoje, AV-8B, NAD, ataque, fazendo lançamento, de armamento noturno, naquele esquema, pessoal, se o vídeo for útil, dá um joinha aí, ah, eu gostei, então dá um joinha aí, sabe como é que o YouTube, o YouTube manda a gente cobrar, a gente está cobrando, se não, se não, ele não distribui o vídeo, é assim que ele distribui, se você não falar que gostou, não tem jeito do YouTube distribuir o vídeo, sabe como é que ainda tem um, uma inteligência artificial aí, que joga pesado com nós, DCS World, AV-8B, NAD, ataque, fazendo lançamento noturno, ah, deixa eu mostrar a configuração do JTAC lá, ah, é, eu devia comentar isso, eu acho que no vídeo anterior, eu comentei nesse aqui não, funciona o seguinte, esse veículo aqui, que é o, ATGM Striker, na data de hoje, que é 11 de nove de 2022, é um dos veículos, que você vai conseguir configurar aqui no DCS, para ter laser noturno, é pessoal, tem isso também, eu estava fazendo uns pré-testes com as outras aeronave, desculpa, eu estava fazendo um pré-testes com as outras aeronave, e eu estava colocando o JTAC Infante, que eu sempre coloquei ele para travar a alva ou a laser, durante o dia, beleza, ele está vendo de boa, durante a noite, ele ficou cego, eu lembro que anteriormente, isso era possível fazer, agora parece que não é mais não, aí eu coloquei outros caras, nada, eu falei, está errado, mas deixa para lá, eu mesmo travo o alvo, eu dou um jeito, então, aí eu fui lá no fórum, eu fui lá no fórum do DCS, só esse veículo, e tem outro aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, para não perder a missão, tem outro veículo, que também ele faz isso, que é o, é aquele jipinho, esse aqui, esse aqui, esse aqui é o ATGM, HMMWV, só que, você não pode deixar ele atirar no, no seu alvo, né, então, então, esses dois aqui, peraí, esse, veículo, e esse veículo, é o único, os dois que eu ainda, que eu sei que pode travar alvo, para você, durante a noite, a vez você tem uma missão, e não quer ter aquela dificuldade, de usar o laser, coloca o JTC, para fazer isso, ele está aqui, é para isso, mas, só esses dois veículos, que está fazendo isso, durante a noite, copiou pessoal, naquela esqueminha, se o vídeo for útil, dá um joinha aí, mas por favor, compartilha o vídeo, sabe como é que o YouTube, os caras cobram de nós, ferranho, valeu, fui,